Muri LV Tô bonito de nave na pista Por onde eu passo eu sei que admira Desde menor eu lembro nas antigas Tirou de otário e hoje cê fica em cima Ai não vai arrumar nada Dentro da Evoque eu joguei mais cinco gata O baseado de ponta a ponta nós embaça Faz fumaça e esquece a mágoa Ela sabe que hoje é dia de revoada Então deixa vim pros menores ainda Quebra poder também ostentar Joga só cordão de ouro maciço Em quem nunca teve uma moeda pra gastar E hoje não ganha dinheiro contando uma loja na vida noturna Sabe, meu não é vouvidão desde cedo na boca trepado de fuga Hoje de mente mudando eu sei que não vale nada Então se apruma Meu crime é podre, envenenite, afunda Hoje pros menores eu sou exemplo Recalço, só lamento Seu caminho contra o vento mesmo Tirar minha coroa do sofrimento Não quero mais o veneno Quero viver tranquilo, calma, porque eu tô podendo Hoje pros menores eu sou exemplo Recalço, só lamento Seu caminho contra o vento mesmo Tirar minha coroa do sofrimento Não quero mais o veneno Quero viver tranquilo, calma, porque eu tô podendo Soco na cara dos cara que fala Meu foco é trabalhar e fazer minha cota Porque eu não tô no momento E não tenho tempo pra amar ser bozado Na mirada do invejoso que queria ter a nave que nós tem Enquanto eles falam vou colecionando bens, bens Soco na cara, nós está em ralda Nas antigas não tinha nada Só verdadeiro quero em casa Que nas antigas acreditava Tá faltando flow aí, tá faltando flow Já que eles querem Então toma Hoje em menor vou fazendo minha cota Focado sempre é isso que importa Joga meu verso fácil de freestyle E a letra que você demora em semana Se viu de rolê, hoje é só plaque do Minha conta pra não ser mais um Continua na sombra enquanto nós é luz Mirando o mundo Soco na cara, nós está em ralda Tô caro Só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões Então lança a pedrada